Música Foi numa tarde de luz Que alguém perguntou Ela chegou Deixando meu coração que estúdio Em ciumar morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei Eu sorri dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei Eu sorri dizendo Que ela mora no perfeito E mora em cima dela E eu fico desse jeito Pensando no espelho e nos carinhos dela Carolina, Carolina, Carolina Carolina, Carolina E a treva 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 Foi numa tarde de luz Que alguém perguntou Por ela Chegou Deixando meu coração que estúdio Em ciumar morrendo de amor Eu falei, eu menti, eu chorei Eu sorri Eu sorri Eu sorri E é pra fora Do meu corpo E eu moro Vizinho a ela E eu fico desse jeito Pensando nos beijos e nos carinhos dela Carolina, Carolina Canolina, Carol, Carol Canolina, Carol, Canolina, Carol Canolina, Carol Mas a calma é bonita Um milho, mais um milho, mais um milho, garoto! Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou Fechando meu coração que estou em cima do momento de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, eu surri dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei, eu surri dizendo E ela mora no meu peito, e eu moro vizinho a ela E eu fico, desigindo, pensando nos beijos e nos carinhos dela Mas ela mora no meu peito, e eu moro vizinho a ela E eu fico, desigindo, pensando nos beijos e nos carinhos dela Carolina, 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 Carolina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL